Com o avanço da tecnologia e crescimento das redes sociais, as tentativas de golpes e fraudes também aumentam pelo país. É impressionante, né? A gente já não tem nada. O que a gente tem, a pessoa quer levar. Uma pesquisa da Federação da Câmara de Dirigentes Logísticos de Minas Gerais revelou que 87% dos mineiros já sofreram alguma tentativa de golpe. Olha que número alarmante! 87%! Quase todos os mineiros já sofreram a tentativa. Você quase caiu, né? Você caiu já, Nike. Mas eu te aviso todo dia aqui, você não presta atenção. Vai ver se alguém pega Gabigol em golpe. Porque fica atento à reportagem aqui, pode balançar. Os criminosos ligaram para a dona Vilma, se passaram por policiais e pediram que ela fizesse um depósito de quase 50 mil reais para resgatar certo valor. Ela só descobriu que se tratava de um golpe porque contou para um parente. O meu sobrinho esteve aqui, eu conversando com ele, ele falou comigo, Tito, vai nessa não, isso é golpe. É golpe. Eu levo a senhora lá no banco para conversar. Aí eu fui lá no banco, não, não está tendo nada disso aqui não. E conferir, está tudo direitinho, não tem nada tirado do meu dinheiro. Então era golpe mesmo, a pessoa queria me dar o golpe de 50 mil. 88% dos mineiros afirmaram ter sofrido alguma tentativa de golpe ou fraude. 47% conseguiram identificar que se tratava de golpe. Outros 36% já não tiveram a mesma atenção e caíram na lábia dos criminosos. Os dados são da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Estado de Minas Gerais. A pesquisa ainda mostrou que em relação aos golpes mais frequentes recebidos pelos mineiros estão instituições bancárias, lojas virtuais, telefonia e programa de fidelidade. A delegada especializada em falsificação e defraudação também explica sobre outros golpes. Quando você for vender um veículo, tem o crime do golpista atrás da venda de veículos. É importante quando for comprar, conversar com o vendedor. Qual é o valor que você está vendendo esse veículo? Porque o golpista ele pega o anúncio, replica com valor menor e pede para as pessoas, para os envolvidos não falarem valores. Olha, normalmente meu primo vai ver o carro, não comenta o valor que eu estou pagando. E aí a pessoa está com o dono do veículo dentro do cartório, faz o pix para terceiros e o dono do veículo fala, olha, não caiu para mim. É quando ela percebe que ela caiu no golpe. A delegada também alerta sobre o golpe do filho. O golpista pega a foto de um filho ou de um familiar, liga para a pessoa, normalmente liga em desespero e fala, olha, estou precisando de um dinheiro urgente, por favor, deposita e tal. E o pai ou o familiar fica em desespero, não confere o número do telefone e acaba depositando o pix. Isso pessoas assim, instruídas, 15 mil, 90 mil, cai em golpe desta forma. Se o filho ligou, o parente ligou em desespero, aguarde um instante, olhe o número de onde ele está ligando, desconfia do desespero. Se for o caso, desligue e ligue no número que o seu filho ou seu parente costuma te ligar. Um dos golpes mais comuns é o do pix. A gente vai conversar com o Douglas, da Polícia Civil, ele vai fazer uma simulação. Douglas, acontece muito, principalmente em loja, a pessoa adquire um produto, faz o pix, mas vai para o agendamento, envia o comprovante, mas acaba borrando ali. Fala um pouquinho para a gente. Então, a pessoa entra na loja, realiza uma compra e na hora de fazer o pagamento, ela faz a transação toda na frente do funcionário da loja. Ela pega o celular, conversando com o funcionário da loja e faz a transação toda ali. Só que na hora de colocar a data, ela agenda o pix para o outro dia. E o funcionário da loja não se atenta a isso. E fala assim, agora eu vou mandar para você o comprovante do pix. E vai, faz a transação, gera o comprovante, ela clica em compartilhar, compartilha com uma imagem, seleciona algum contato aqui, qualquer, e vai aparecer a imagem assim. O lojista viu aquela transação toda na frente dele, recebeu o comprovante, então ele não o confere na conta. É aí que se caracteriza o golpe. Este psicólogo esclarece que a ansiedade é a primeira emoção que a pessoa sente quando está sendo vítima de um golpe. Se eu permitir que a ansiedade, ela fale mais alto, eu posso correr um risco muito grande de cair no golpe. E a ansiedade nada mais é do que sofrer por antecipação, sofrer por alguma coisa que não aconteceu. E se a pessoa, ela, está vulnerável, principalmente pessoas que são idosas, que não estão familiarizadas com a tecnologia, ou pessoas que não estão familiarizadas, de forma geral, com as redes sociais, corre um grande risco. Mas quando eu recebo uma mensagem, a primeira coisa que eu preciso fazer é controlar a emoção da ansiedade, respirar fundo, bem profundo, soltar o ar pela boca e começar a se questionar. de fato, essa mensagem é uma mensagem verídica? Aonde que essa pessoa está? O que que essa pessoa foi fazer? Condiz com a realidade que está aqui? O primeiro ponto é esse controle. Respirar e soltar pela boca. Vamos lá, Moni, eu sei, Vanique, junto aqui, mandou eu fazer isso aqui, ó. Três vezes, controlou a ansiedade. Ih, é golpe! Não vou clicar, não. Respirei, já vi que é golpe. Hein? Só controlar a ansiedade. Não vai clicando nos links, não, gente. Pelo amor de Deus. Não vai clicando nos links, 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 não vai clicando